E pessoal, com a proximidade do Dia das Crianças, o comércio local tem sentido aumento na procura de presentes. Uma sondagem feita pela FEComércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, e também o SEBRAE, mostra que mais da metade da população pretende presentear na data. Acompanhe na reportagem. A data é uma das principais para o segundo semestre do comércio. Lojas já estão prontas há alguns meses. São opções de presentes para todas as idades e com diversos preços. A Evelyn já se antecipou e começou a escolha dos presentes. Já estou buscando, já começaram os pedidos já cedo. A mãe quer uma madeira que não tem para minha bebezinha e está eu aqui na dúvida que já estou levando aqui para as crianças. Então, esse ano vai ser mais boneca, brinquedo para as bonecas. Isso, ainda está nessa fase, a moda antiga. Eu sou a mais velha aqui, que é o celular. O levantamento da FEComércio e SEBRAE mostra que, para este ano, os presentes para as crianças devem ser na média de R$ 144,80. 66,9% dos paranaenses têm a intenção de compra, um índice menor que o ano passado, em que a intenção de compra era de 74,4%, mas o terceiro melhor desde 2016. Entre os motivos de não comprar presentes, há não ter crianças para presentear. Mas nesta loja de Paranaguá, apesar dos índices, o aumento já tem sido significativo. Buscas que aumentaram há semanas. A procura tem sido muito grande, bem antes da data a qual prevíamos que estariam saindo os brinquedos. E está sendo muito boa. Nossa loja já se prepara com uns 4, 5 meses de antecedência, abastecendo nossos estoques para assim poder atender os nossos clientes. E é claro que os brinquedos lideram esta lista dos desejos. A opção para todos os gostos, quem sabe carrinhos, bolas ou caminhão para os meninos. Mas ainda também as opções para as meninas, uma imensidão de bonecas e outros brinquedos. Estes itens representam 69,6% das intenções de compra e escolhas. Logo em seguida, há calçados e roupas com 28,7%. Então, após esses dois respectivamente, há jogos educativos e também os livros. O pessoal está procurando bastante as novidades, que são os brinquedos a pilha, recarregável. Mas, no geral, tanto carrinho quanto boneca tem tido uma boa venda. Tem brinquedo para todos os gostos e para todos os bolsos, né? Muitos aproveitam, inclusive, para aumentar as vendas com promoções. Nesta loja, há alguns brinquedos com até 50% de desconto. E há opção também infantojuvenil, para quem ainda é presenteado com a data. Um momento em que lojas de brinquedos saem com lucro. A dica é não deixar para a última hora e buscar preços em lojas físicas e também pela internet. É, todo mundo querendo comprar o presente para a criançada. Feriado chegando aí, dia 12 de outubro. É claro, né, que um presentinho para as crianças deixam ela bastante feliz. Então, também tome bastante cuidado na hora que você for comprar o presente. Você que já comprou pela internet, espero que você tenha tomado todos os cuidados também.